que já chegou a ser 8,5% aqui no Brasil, de taxa terminal. Atrapalha menos, tarde, Patrick. Atrapalha, sim, atrapalha mais o ritmo dos cortes. Então, faz com que o Banco Central fique mais cauteloso. Então, é isso que é interessante. O IPCA de hoje, ele poderia dar gás para os 50 pontos em junho. O CPI tira um pouco dessa força, porque o Banco Central vai demorar, o FED vai demorar mais. Então, ele, a princípio, faz com que o nosso Banco Central vá num passo mais lento. Não necessariamente ele muda a selic terminal. Isso é verdadeiro. Se a gente começa a ter um FED que vai cortar juros mais ainda lá para frente, daí, ou falar assim, ele não vai cortar esse ano, e o nosso Banco Central começa a chegar muito perto da taxa que ele gostaria de ver, ou gostaria de ter a selic terminal, isso pode sim. Daí, é nesse momento que ele pode afetar essa selic terminal. Ele deixa um bocadinho mais para o final. Pensando, a gente tem aqui uma divisão também de cenários, de como que a gente chega nessa selic terminal. Quando a gente olha a focos com 9% para o final de 24, e 8,5% para o final de 25, olhando de hoje, a gente pode pensar que, opa, isso significa que ele vai parar em algum momento, de cortar, né, para para ver, e depois retoma o ciclo de novo. Isso mais para o ano que vem. E tem um outro cenário, onde ele segue de 25 em 25. Quanto mais o FED demora para cortar, ganha probabilidade esse primeiro cenário, onde ele para para ver. Então, paro ali, talvez, no 9,75, no 9,5, e depois eu retomo o ciclo de queda de novo. Isso é um cenário bastante razoável, Malek, bastante razoável mesmo. E você colocou aqui um ponto muito importante. A nossa curva, hoje, ela está com essa selic terminal de 9,75, 10. E isso parece que também está errado. Eu discordo das duas pontas. Tanto da Focus, quanto da nossa curva. A Focus tem quanto mesmo? Desculpa. 9. 8. Está distante, né? Eu não acho 9 absurdo, não. Poderia ser. Mas então a curva está errada. Você tem que imaginar uma inflação de 4, juros real de 5, você tem 9. Estou chutando aqui. É, é, é. É o que está no modo de hoje, né? A curva subiu mais ainda. A curva está precificando para parar logo mais. Então, parece que tem espaço mesmo. É para tomar risco, então. Tem que aumentar a MRV. É, mas assim... Hora de aumentar as pimentinhas. O que é a inflação? A inflação em 4 não leva esses juros para 9. A inflação, ela tem que... Ela hoje, na projeção da Focus também, ela está em 3,5 no ano de 25. A gente já está olhando, né? A gente está sempre olhando 12 meses à frente. Então, a gente já está falando mais de 25 do que de 24. Mas 3,5 é 24, é 25, é 26. E a nossa meta é 3. Então, ela é uma inflação que está sinalizando algo acima da meta. Isso sugere que os juros devem ficar em um território restritivo ainda. Então, uma inflação de 4 não é para uma Selic de 8,5. Uma inflação de 4 seria uma Selic em quanto? Ah, mas para os seus 9,5. 9,5? Precisa de 5,5 de juros real? Provavelmente. Alguma coisa mais recentida. Quanto que é a média histórica do juros real no Brasil nos últimos 10 anos? É isso tudo? 5,5? Não sei dizer, uma média. Mas é um número mais alto, sim. Parece muita coisa. E é bastante mesmo. Porque é um dos maiores do mundo, 5,5, não? Deve ser. Tirando a Turquia, a Rússia... Turquia acho que também não tem, né? Porque o cara mexe no juros lá, né? É, Turquia... Antes a gente conseguia comparar o Brasil com a Turquia de uma forma até que bastante razoável. Até com a Rússia. Mas nos últimos anos, essa aderência aí não é tão válida. Mas isso que eu não entendo, né? O Brasil não tem um fiscal tão ruim quanto esses países para a gente ficar comparando, né? Não sei se tem comparação Brasil com Turquia. Turquia é uma ditadura, né? Mas no passado era. É, eu sei. Mas aí, pô, Rússia também é outra ditadura. É coisa em guerra, né? Assim, se o Brasil está... O que eu penso, assim... Sou um ignorante nesse assunto, né? Sempre falo isso. Meu negócio é a empresa. Tento até usar poucos nas minhas análises. Mas o que eu penso é assim. Cara, se o Brasil está sendo comparado com uma empresa... Com um país em guerra. Que é uma ditadura. Está invadindo outro país. Um monte de sanção. E está sendo comparado com a Turquia. Que é outra ditadura. Onde o cara troca, o banco central todo mundo. Se o Brasil tem um juro real maior do que esses países... Chances são de que o juro real vai cair. Porque está absurdo. Na minha visão, o Brasil ser comparado com esses lugares é um verdadeiro absurdo. O Brasil não é o fim do mundo. Não é uma Argentina. A Argentina está muito pior que a gente. O Brasil é um país razoável. Acho que a dívida PIB é minimamente convergente. Não tem histórico de nenhum grande calote. Igual a Argentina tem. Não era para ter um juro real tão monstruoso. Parece que o fiscal está minimamente arrumado. Porque é o que tem entrado na narrativa. Acho que ninguém está falando mais. Enfim. De nenhuma crise louca no fiscal. Apesar de que vai ter déficit. Pode ser um pouco pior do que o planejado. Mas não era para ser comparado com o país em guerra. Então assim. Minimamente o juro real deveria cair. Por isso que eu falo. Está na hora de comprar as pimentas. Porque se o juro real cai. São os pimentas que andam mais. Então. Será que 5,5 realmente é onde estabiliza? Será que não é 5? Porque o que eu vejo. O que estabiliza pode ser o 5. 4,5, 5. Que é a taxa de juros neutra. Sim. Porque eu penso assim. Quando a gente vê as coisas nos extremos. Quando as coisas estão nos extremos. É muito natural que a gente tenda a ficar perpetuando isso. Não estou só para dar um exemplo. Absurdo. Tipo. A Brisa Net. Quando estava negociando a 3 e poucos. 3 reais. Eu tirei isso um print do site dos analistas lá. Todos os analistas não tinham preço alvo em 3. 3. 3. Todo mundo. E eu publiquei isso lá. Com o meu preço alvo de 9 reais. Porque todo mundo tem medo. De ficar fora da curva. De postar alguma coisa. Porque naquela época. Naquela época não. Tem 4 meses atrás. Todo mundo falava que o investimento deles no Nordeste ia ser um lixo. Não sei o que no 5G. E aí pode ser que não. Então hoje também a gente vê o juros real em 6. E fala. Não. Mas estabiliza em 5,5. Sendo que. Poxa. Por que? Que outro país do mundo que estabiliza em 5,5? Só os países estão em guerra? Mas o Brasil não está em guerra. Será que não pode ser 5? Eu acho que as pessoas têm muito medo de sair ali do. Da manada. Vamos dizer assim. Ou do pensamento do grubinho. Do consenso. É muito confortável. Não é, Mário? Eu sinto que é muito confortável para um economista. E tem que tomar cuidado. Porque a Mário e o Mário são diferentes. Viu, gente? Mas o tempo é o tempo total do mercado. É muito confortável. Porque eu acho que o sentimento que eu tenho é esse. Não vale o risco de acertar sozinho. É melhor todo mundo errar junto. Entendeu? É igual previsão de câmbio. É igual previsão de câmbio. É igual aquele meme do Homem-Aranha, um apontando para o outro. É o câmbio mais difícil ainda. Mas nos juros, eu acho que é assim. Uma coisa que puxa o raciocínio, que embasa o raciocínio, é essa ideia do qual que é o juro neutro do Brasil, aqui no Brasil. Essa taxa de juros neutro, a gente não consegue... A gente faz várias modelagens. Você tem uma modelagem no Banco Central. O Banco Central, por exemplo, nos diz que ela é 4,5. 4,5, talvez um pouco maior. O Pastore, que faleceu há pouco tempo, fazia muitos estudos sobre taxa de juros neutra. O que ele dizia para a gente é que ali, antes da época da Dilma, a gente teve... Essa taxa estava em 12%. Daí você teve uma melhora muito grande do fiscal e ela veio caindo, chegou aí perto desses 4,5%, 5% no seu melhor momento. E daí, dali, da Dilma para frente, a gente teve uma deterioração fiscal, que é o que a gente também está tendo agora. A deterioração fiscal faz com que a taxa neutra de juros seja um pouco maior. Então, a gente pode pensar que ela esteja em 5 hoje. Isso significa que taxa de juros neutra, que ali você não gera nada de inflação, mas você tem uma inflação na meta. Como você tem uma inflação que está acima da meta, esse juro real, ele deveria ser um pouco mais restritivo. Então, ele tem que ser alguma coisa acima do seu 5. Talvez o 5,5, que 5,5, 6, com mais 3,5 de inflação, daria aí os seus 9%, 9,5% de juros. Essa, mais ou menos, é a conta que está por trás das projeções. No fim, ninguém tem certeza, Mário. Ninguém sabe mesmo. Esse não é um número que a gente consegue observar. Mas o racional é esse. Então, quem tem uma Selic mais alta, entende, provavelmente, que essa taxa de juros neutra é pior, é mais alta, que o fiscal é pior. O fiscal não é algo... ele é feio. Talvez a diferença do que a gente tinha tendo fiscal hoje, para um ano atrás, ali quando o Lula assumiu, é que lá a gente tinha uma incerteza maior. E tinha o risco dele virar uma coisa horrorosa. Hoje, ele é feio só. Mas é feio, ele não é bonito. E com uma tendência de piora. Principalmente porque você tem uma eleição municipal, as eleições municipais vão ser importantes nesse ano, e a gente já está pensando nas eleições para presidente daqui a dois anos. Então, nesse período de tempo, a tendência é de um fiscal mais expansionista. Fiscal mais expansionista significa monetário menos acomodatício, né? Então, o mais restritivo. Não é um segredo tão grande, nada mais do que esse raciocínio. Então, por isso que faria sentido, talvez, o Banco Central parar. Para no 9,75 e deixa eu ver o que acontece. Entende? Esse é o racional por trás do negócio. E se, por exemplo, essa pressão de petróleo sobre preços que a gente está falando nos Estados Unidos, ela é verdadeira para o Brasil também. Se a gente tem uma alta do preço da gasolina nesse ano, você coloca, permeia todos os outros preços, né? Então, com o mercado de trabalho tão aquecido, então, não é um cenário tão tranquilo para o Banco Central. É isso que eu penso aí. Vida de economista não é fácil, não. Não, não é, né? E eu até estava atualizando aqui a curva de juros da Ambima, né? E a inflação de longo prazo é isso que eu acho louco, né? Que a inflação implícita está em 5,20, cara, de longo prazo. Olhando ali, já chega em 5,20 em 2032, né? Dez anos. Eu acho muito louco como é que a gente tem o Focus dizendo, sei lá, 3,5, o mercado está botando mais de 5 na conta. Muito louco. E aí você imagina, se você tem 5,20, se isso aqui tiver certo de inflação, o juro terminal é acima de 10 mesmo. É, então, e a gente tem uma briga interessante também lá fora, né? Você vê, o Banco Central Europeu deve cortar juros na reunião de junho e ele não queria ser o primeiro. Não vai ser legal para ele ser o primeiro a cortar, porque ele vai ver a moeda derreter na cara dele. Então, você vê, o problema não está só com a gente, desse diferencial de juros com os Estados Unidos, né? Pois é. Bom, posso começar aqui, passar o olho pelos papelitos? Poder abusar? Por favor. Ô, Patrick, eu vou só aproveitar e vou me despedir, que daqui a pouco tem outra live, né? Só para avisar a turma, a gente, às 6, vai ter o Master Pit, onde o Léo Abud vai apresentar a tese de Moro do B. Então, acho que vale muito a pena, tá? Ele é fundador da Tese Research, ele tem MBA em Finanças também, e já foi gestor, inclusive, da SET Investimentos. Então, um cara que tem mais de 10 anos de experiência de mercado, um analista que eu respeito muito, eu converso, troco muita figurinha. E tanto é que a gente está junto nessa tese de Moro do B, que eu também gosto. Mas eu acho que é imperdível, pessoal. E daí eu te assisto na plataforma? Sim. Tá bom. Achei que eu ia conseguir roubar o Malek hoje para dar uma opinião dos papelitos, mas será simplesmente a minha opinião. Tudo certo. Valeu. Tchau, Malek. Eu vou indo também, vou te deixar, mas tem uma coisa que eu penso, de toda essa conversa que a gente teve aqui hoje, né, dos dados que saíram. A gente tem essa ideia das incertezas, é um ano de incertezas. Quanto mais tempo a gente segue aí, vai caminhando ao longo do ano, eu acho que a gente ainda está com incertezas crescentes, e não com melhorando as incertezas. Então, isso é uma característica desse ano aí, que vai ser... A comida está ficando cada vez mais temperada, né? Exato, exato. Mas eu brinquei hoje de manhã no nosso grupo lá, a boa coisa é que vem volatilidade. Volatilidade a gente gosta, é oportunidade, né? Sem dúvidas. Tá bom. Até amanhã, então. Eu vou te deixar. Boa noite, quer dizer, um bom fim de tarde, né? Tadinha. Tchau. Tchau, tchau. Bom, turma, vamos lá. Começando mais um fechamento aí, de pregão. Produção, frango, consegue arrumar minha cara aí? Alô, botar um quadradinho, por favor. Aí, valeu, frango. Bom, turma, começando o maior alta do dia. Ela, a rainha, medalha de ouro, Petrobras. Pelo visto, teremos 500% de dividendo, né? E o presidente não sai. Bom, vamos nos ater ao técnico, que é o que me importa, o que me interessa, né? Eu não sei o que vai levar o preço até lá. Eu não sei se eu vou acertar essa operação ou não. Fato é, ao que tudo indica, Petrobras vai buscar a região de 40 até o 41, tá? Logo em seguida, se romper essas regiões, ela tende a ir buscar a região do 41 e 80 até o 42, 43 ali. Por que, gente? A gente tinha Petrobras fazendo um desenho de alta, como esse aqui, ó. Tá? E aí, a partir de um determinado momento, começam a sair notícias ruins. E a gente vê Petrobras perdendo fundos importantes, né? Vocês sabem que eu não considero o gap, mas esta movimentação vem acontecendo em Petrobras. O que eu posso entender? Patrick, você está errado. A gente vai romper o topo histórico, porque a Petrobras, o agro é pop e a Petrobras é top, né? Mas eu não estou aqui para cravar o topo de Petrobras ou para manter o meu ego elevado, como eu acertei. Não, a gente está aqui para ganhar dinheiro, né? Quem está aí no chat, na Instaion, no YouTube, a gente quer ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, da forma que eu entendo, tá? O que a gente precisa para ganhar dinheiro? De uma única coisa, a simetria. Stop barato, alvo longo. Então, amanhã, já estou com a larga ativada, Petrobras testando aqui 40 com 50, eu vou comprar uma put. Não defini ainda se eu vou estopar essa put acima do 41 ou se eu vou entrar com a mão reduzida. E nessa região aqui toda, à medida que o preço vier subindo aqui, eu vou comprando put até fechar o 1% que eu vou querer arriscar aqui nessa região. Vou decidir, tá? Mas o caminho natural de Petrobras é esse. Partindo para a segunda colocada, qual série vai comprar? Vou pegar a atual. Olha, eu olho pouco, eu não sei em qual que a gente está agora, mas eu vou olhar uma que tiver um vencimento aí de pelo menos umas duas semanas, tá? Eu não gosto de pegar muito curtinho, não, porque se a Petro lateralizar ali, o beta, o teta vai comer o valor da minha opção, tá? MambiSF, tá? Me procura lá dentro do TC, que aí eu vou te dar notícia. Que aí eu vou te dar notícia para a gente, como é que fala? Vou te dar notícia para a gente poder pegar essa opção junto, tá? Bom, partindo aqui agora para vocês verem como é que a 10 de atenção é alto, né? Recebeu a mensagem aqui do Kevin, já. Bom, vamos lá. Segundo lugar, Recôncavo, Petro Recôncavo, tá? Bom, estamos aqui numa região de suporte, né? O ideal é um pouco mais para baixo. O ideal é um pouco mais para baixo, tá? Mas ficou ótimo aqui essa região. Qual que é a expectativa de Petro Recôncavo, tá? Ela precisa vir romper aqui essa região. E aí, de 24 e 30, né? Mas o que acontece? O desenho aqui de Petro Recôncavo era algo como mais ou menos isso daqui, tá? As pernadas que ele vinha fazendo. Rompemos essa pernada de alta, esse topo. Então, a gente iniciou uma nova referência. O problema é que essa nova referência rompeu aqui esse topinho, de uma forma muito fraca, né? Então, a gente não está vendo, assim, uma potência muito grande. E nesse lugar, exatamente onde Petro Recôncavo, tá? Eu não vejo a simetria. O ideal era ter comprado na mínima de ontem, né? Quem sabe? O ideal mesmo era ter comprado nos 20, tá? Então, na minha opinião, Petro Recôncavo caminha para a região dos 24, mas eu não vejo nada a se fazer ainda, tá? Então, quem tem, segura. Mas quem ficou de fora, espera um pouquinho aí. Segundo lugar, terceiro lugar, subindo apenas 0,89, temos aí Embraer. Pessoal, gráfico semanal de Embraer, tá? Então, não é um avião, um foguete, né? E para quem tem curiosidade de entender dinâmica de mercado e... Cara, vou dar uma forma muito simples de vocês entenderem o fluxo do ativo de vocês. Não precisa de Times and Trades, não precisa de nada, tá? É o quê? Analisem o ativo de vocês com a cesta de ação que ele faz parte. IBOV, Small 11. Galera, num dia como hoje, tá? Que a gente vê o IBOV caindo 1,60, Embraer subir 0,90 é espetacular. Isso mostra a quantidade de fluxo comprador que tem no ativo. Você não precisa nem abrir esse gráfico, né? Mostra como que o seu ativo está performando melhor do que os outros. Então, cara, não tem como falar que é topo, muito cedo para isso ainda. A gente tem um suporte, tá? Logo aqui em cima, não acho bom comprar. Para mim, o ideal de comprar a Embraer é se ela voltasse lá nos 20 e poucos, né? Quem sabe aqui 25. Mas pode ser que segure aí, tá? Então, quem tem segura, surfa bem. É claro, faz sentido botar um pouco do lucro no bolso? Faz. Mas, assim, o alvo agora vai para a base do fundamento, tá? Bom, partindo agora para as maiores baixas do dia, temos aí azul, tá? Bom, pessoal, azul está numa região do suporte. O que é o ponto de azul aqui? Vamos lá. Azul, ela se segurou aqui nesse suporte. Ela se segurou nesse suporte, mas não foi lá aquele teste, né? Eu tomaria cuidado porque, olhando aqui pelo gráfico diário, a gente... Olhando aqui pelo gráfico diário, a gente vê essa queda. Tá? Contudo, essa queda rompeu esse último topo anterior. Mas a gente ainda não teve força para romper esse topo dos 22 aqui, né? E aí, o que acontece com o ativo? Ele faz a famosa falha de topo, tá? Então, pode ser que ele venha descer um pouco mais para buscar um pouco mais de liquidez, para poder voltar a subir, tá? Então, agora, Patrick, vamos vender azul aí? Não. Ou espera ela cair, tá? Para comprar ou quem for mais ansioso aí, né? Fica de olho nessa região dos 12 com 17, tá bom? 12 reais, que pode ser que dê aí uma oportunidade para você poder comprar, beleza? Ah, detalhe importante de Pets, tá? Cara, quem quer comprar Pets, quem quer operar Pets, Pets, oh meu Deus, azul, tem que estar de olho, tá? No petróleo, noite, dia, né? Porque é uma ação que... Existem, assim, existem muitos traders que operam Azul, Gol e companhias aéreas lá fora com paridade com o petróleo, né? Então, petróleo para baixo, o custo operacional diminui, compram a empresa, tá bom? Bom, agora, Pets. Pessoal, o que eu vejo aqui em Pets, tá? É difícil falar que Pets fez fundo nessa região aqui, tá? Muito cedo, na região de 3 reais. Por quê? Porque a gente não teve muitos topos rompidos. Mas o que a gente pode mostrar aqui em Pets? Ó, a gente tem um topo relevante aqui no semanal, tá? A gente tem outro topo aqui. Opa, esse foi rompido. Então, eu posso trabalhar com Pets... Eu posso trabalhar com Pets nesta pernada de alta daqui. E essa pernada de alta daqui, ela me dá dois suportes muito interessantes. Que é aqui na casa de 3,50, 3,40, e depois embaixo, no ponto mais barato possível, que é o 3,20. Então, eu aguardaria Pets chegar aqui, aí nós vamos ter uma simetria muito interessante para comprar, visando o quê? A continuação desse movimento. Tá bom? Bom, passando agora para Semim, terceira e última colocada. Vamos olhar o gráfico semanal da Semim. Ó, ó, ó. Vamos contar aqui. Um... 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 Dois... Três. Três topos do semanal rompido. Isso me diz que... Essa pernada de alta... É muito válida e muito vigente. Volta para o semanal. Então, o que que acontece, pessoal? Semim. Vou ligar alarme. Semim. Aqui nos 4,30, 4,50, 4,70, é muito legal de comprar, tá? Inserir alarme. É um stop muito barato, né? Para um alvo qual? Quem sabe surfar uma retomada aí do minério, uma engatada da China, né? É uma alternativa aí para quem quiser fugir da Vale, vamos dizer assim, tá? É a Semim. É a CSN Mineração, né? Mas é uma outra alternativa aí, tá bom? Vou só conferir, tá? Com o Malek, com o pessoal, o que é que foi que aconteceu para ela realizar tanto assim ao longo desse ano, se foi só por causa do minério ou teve alguma quebra de expectativa aí de algo interno na empresa. Beleza, turma? Bom, encerrado os ativos vistos aqui no Profit, como as maiores altas e maiores baixas, passamos agora para o nosso painel de cotações do TC. Painel de cotações. Bom, vamos ver o que é que aconteceu aqui no nosso IBOV. Tcharam! A mesma porcaria de range a gente ainda está negociando, né? A mesma porcaria. Ah, Patrick, mas você queria o rompimento aqui e o rompimento teve. Sim, não tem jeito. Aqui, pessoal, R$127,600, R$128,800. Vamos ter que tentar compra, velho. Não tem o que fazer. Entendeu? Não dá para vender fundo aí. Se ele fosse lá no R$131, R$132, a venda era mais interessantezinha. Então, segue aí a minha expectativa pela linha azul, ok? Passando pelo mini índice, a mesma coisa. Não respeitou um ponto de compra, que eu comentei ontem que era dos ansiosos. E agora estamos dentro de um outro ponto de compra. Patrick, faz sentido ir comprado no swing trade amanhã? Se você estiver preparado para tomar dois no ponto da cabeça, faça. Por que eu digo isso? Porque tem que ir leve, né? Porque a gente não sabe o que pode sair durante a madrugada, seja aqui, seja lá fora. Então, eu não gosto de dormir posicionado, mas é um ponto válido. O Julier me, inclusive, retomou a mão do swing trade dele, né? Na intenção de voltar lá e romper. Afinal de contas, gente, a gente tem que entender o seguinte, e aí eu vou até já puxar o gráfico do dólar, né? A gente tinha tudo hoje para ter um dia muito positivo para a bolsa. O que azedou foi o CPI lá fora. Então, vamos fazer uma analogia aqui. É como se fosse o seguinte, a gente tem o Patrick e tem o Julier, dois irmãos. Aí, o Julier é encapetado e o Patrick é o Santinho. Toda vez que nossa mãe sai de casa, né? Eu e o Julier a gente apronta. Só que o Julier quebra a casa inteira. Quando a mãe chega, ela vira e fala, Patrick, Julier, já para o quarto, vocês dois, vocês estão de castigo. Certo? Aí, depois, meu pai e o pai do Julier viram para a nossa mãe e falam, ô, meu amor, coitadinho do Patrick. Ele não tem nada a ver. Foi o encapetado do Julier. Foi o endiabado do Julier. Aí, minha mãe me tira do castigo e deixa o Julier no castigo. O que eu quero dizer com isso? Que sim, é provável que a gente... É provável, não, possível que a gente veja esse índice recuperar grande parte, se não tudo, dessa movimentação que a gente apanhou hoje, nos próximos dias. Por quê? O nosso dever de casa aqui, interno, foi feito. Está sendo feito. Nossos dados de inflação foram muito bons. Agora, é o que eu sempre falo. E com parafraseando beida, uma barata voadora lá fora, não tem o que fazer. A gente acaba sofrendo, sim, internamente aqui. Então, atenção a isso. Beleza? Mas, minha perspectiva para o dólar é qual? Não tem o que fazer, gente. Estamos esperando aqui nessa região. Ele voltou a testar. Tem que tentar venda. Não vou comprar pivô de alta no dólar. A simetria aqui está vendendo. Pô, vamos lá. 23 pontos de stop. 70 de alvo. Porra! Agora, se eu compro aqui, aonde fica meu stop? Entende? O stop fica muito caro. Busquem sempre por assimetria. Stop barato, alvo longo. Então, dólar amanhã também tentar achar uma oportunidade de venda aí dentro dessa região. Nosso S&P 500 veio testar novamente essa região. Agora, eu já não sei. Eu tomaria cuidado porque o cenário de ver esse S&P vindo testar aqui embaixo, os 5,50, pode ser que esteja se materializando. Quando que ele vai ser descartado, Patrick? Caso a gente venha romper a máxima do pregão de hoje. Tá bom? A mesma situação em Nasdaq. Contudo, Nasdaq já está na boca aqui para vir romper e capturar essa região dos R$17.800 aqui. Fiquem de olho, porque pode jogar o Nasdaq lá embaixo nos R$17.300. Agora, essa nossa venda aqui lá de cima, deu alto. Não precisamos ficar para pagar para ver o rompimento não, né? Por último, mas nem um pouco menos importante, Small 11. Tá? Small 11 deu essa travadinha no topo. Pessoal, atenção, Small 11 não pode perder essa faixa dos R$105,00, tá? Não pode. É um suporte muito forte, que se perdido, pode levar Small lá para casa dos R$103,00, R$102,00. E muito possivelmente, o IBOV não vai se sustentar e o dólar vai sim romper a região de R$5,00 e R$100,00. Tudo bem? Pessoal, depois de um dia como hoje, eu acho que nada tão importante quanto ouvir vozes e experiências do mercado, tá? Então, hoje, nosso host, Fernando Marques, vai receber aí o Kevin, o Massa e o queridíssimo Alex, tá? Alex Martins, que vocês já conhecem, estão aqui com a gente todos os dias, para dar uma visão macro aí do TC Cast, né? comentar um pouco sobre como a gente sofreu, comparado com lá fora. Ao pessoal do YouTube, Patrick, como é que eu participo? Muito fácil. Escaneia o QR Code e vem para dentro do aplicativo, beleza? Bom, me despeço aqui. Um abraço para todo mundo. Obrigado a todos que prestigiaram o nosso trabalho hoje. Contamos com a presença de todos vocês amanhã. Um bom fim de tarde, uma boa noite e até amanhã, turma. Valeu, fui! Um bom fim de tarde, um bom fim de tarde.